O restaurante popular de Teresina teve um aumento de 10% no número de refeições no primeiro semestre de 2024. Somente para a população em situação de rua foram servidas mais de 5 mil refeições de janeiro a junho. Ao vivo a nossa repórter Bruna Leão tem os detalhes aqui dentro da nossa programação. Ô Bruna, que notícia boa, não é isso? Realmente significa que esse atendimento está chegando ao público-alvo. Quais são os detalhes pra gente? Bom dia, Teresina. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, um serviço muito importante que visa garantir uma segurança alimentar para a população, em especial para a população em situação de rua, mas também para o público em geral. Ao todo, todos os dias são servidas cerca de 1.500 refeições que são vendidas a R$ 2,00 para a população em geral e é servida gratuitamente para a população em situação de rua. Apenas neste primeiro semestre já foram 135.716 refeições que foram servidas aqui no restaurante popular, que fica no mercado central. Teresina, a gente vai conversar agora com a secretária da Sencaspe, Socorro Bento, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse serviço tão importante que é oferecido aqui no restaurante. Bom dia, secretária. Eu queria que a senhora contasse pra gente sobre a importância de servir essas refeições, que são refeições balanceadas, tudo acompanhado por nutricionista, pra levar uma segurança alimentar pra nossa população. Bom dia, bom dia a todos que estão em casa nos assistindo. O restaurante popular é um equipamento público, através da Sencaspe e da Prefeitura Municipal de Teresina, onde nós ofertamos e fazemos a garantia da segurança alimentar da população. Nós estamos aqui situados no mercado central. A população em situação de rua, ela pode se dirigir ao Centro Pop, onde ela faz esse cadastro e tem o direito à alimentação gratuita. O Centro Pop, ele fica ali próximo ao Verdão, né? E a população em geral chega aqui no mercado, participa da fila, faz o pagamento e entra. Nós temos uma equipe de nutricionistas que faz semanalmente esse cardápio, com a proteína, com o carboidrato, verduras, a salada no geral. Então, uma das vantagens que nós temos no restaurante popular também, é que nós temos clientes que frequentam aqui há muito tempo. Clientes que são de toda a cidade. Nós temos idosos que têm o passe livre e aí eles moram em zonas distantes da cidade, pegam o passe livre, vêm até o centro, fazem a alimentação e voltam para casa. Muita gente acredita que segurança alimentar é só garantir a alimentação para quem está passando fome. Mas não, a segurança alimentar vai muito além disso e por isso a gente tem uma equipe de profissionais. Mas eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa sobre essa questão de ter uma alimentação realmente balanceada. Bom, a questão do restaurante popular, quando a gente fala de segurança alimentar, é que a nossa equipe de nutrição, ela preza justamente para evitar itens industrializados. Então, assim, toda a nossa rede de fornecedores, muitos deles são de Teresina, muitos deles são produtores rurais. Então, os agrotóxicos que normalmente têm na alimentação, a gente preza uma porcentagem que seja diretamente dessas famílias que produzem. E também a gente evita usar industrializadas, carnes industrializadas, que são aquelas processadas. Então, assim, vai além de ofertar. A gente também garante a nutrição no geral. E também acaba impulsionando a movimentação de renda entre os pequenos agricultores. Exatamente. A gente tem o PAA, que voltou com esse novo governo federal e a gente recebe toda semana uma quantidade muito grande de macaxeira, de batata, de abóbora, que são dos próprios produtores de Teresina. Então, o restaurante popular, ele envolve uma gama de direitos e bens para a população. Muito obrigada, secretária, pelas informações. É isso, Tracey. Um serviço que beneficia a população como um todo. Claro, beneficia a população de rua, que é a que está mais vulnerável. Mas também beneficia aqueles que vêm almoçar aqui e têm acesso a essa alimentação super balanceada, além de movimentar ali a economia, movimentar a renda para os pequenos produtores, para os agricultores familiares. Volto com você no estúdio. Ô Bruna, muito obrigada pelos detalhes. Eu fico tão feliz de você entrar aqui dentro da nossa programação, falando a respeito disso, né? A alimentação e vindo daí, né? Desse local que é acessível para todo mundo e justamente no centro da nossa capital. Muito obrigada. Você é sempre bem-vinda a retornar aqui dentro do nosso Piauí no ar, viu? No mais um excelente dia a você.